Pumbinha Nas asas de um passarinho Pumbinha quando tu fores Escreve pelo caminho Se não achares papel Nas asas de um passarinho Da boca faz um tinteiro Da língua pena adorada Dos dentes letra miúda Dos olhos carta fechada Da boca faz um tinteiro Da língua pena adorada Dos dentes letra miúda Dos olhos carta fechada Pumbinha voou, voou Foi-se embora e me deixou Pumbinha quando nos ares Te lembre minha saudade Acena do horizonte e voa com mais vontade Bombinha quando nos ares Te lembre minha saudade Acena do horizonte e voa com mais vontade Das asas faz o teu guia Do vento teu companheiro Da chuva o teu caminho Do sonho mais verdadeiro Das asas faz o teu guia Do vento teu companheiro Da chuva o teu caminho Do sonho mais verdadeiro Bombinha voou, voou Foi-se embora e me deixou 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 Foi-se embora Foi-se embora Voou, voou, voou Foi-se embora e me deixou